Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar O meu sofrer e a minha dor Eu sou como um sabiá Quando canta sua tristeza Deste lugar onde ele está Nessa viola Eu canto e gelo de verdade Cada toalha Representa uma saudade Eu nasci Que ela acera Num ranchinho Beira a chão Todo cheio de buraco Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Principia um barulhão Nessa viola Canto e gelo de verdade Cada toalha Representa Uma saudade Lá no mato Tudo é triste Desde o jeito de falar Desde o jeito de falar Desde o jeito de falar Lá no mato a passar Eu choro O que vai caindo Devagar Vai se sumir Como as águas vão pro mar Nesta viola Nesta viola Canto e gelo de verdade Cada toalha Representa Uma saudade Eu sou como um sabiá Quando canta Sua tristeza Desde o lugar Onde ele está Obrigada Muito obrigada Obrigada